Porque o aumento de 28 centavos no preço do etanol aqui em Mato Grosso do Sul repercutiu no bolso do consumidor. Tanto que o Procon aqui de Mato Grosso do Sul já notificou o Simpetro, que é o sindicato que representa os proprietários de postos de combustíveis aqui do estado, por conta deste aumento. Nós vamos agora com a participação da Thais Sintra, que tem mais detalhes sobre esse aumento no álcool aqui no estado. A pauta fiscal da gasolina, que é a métrica utilizada para calcular o ICMS em cima dos combustíveis aqui de Mato Grosso do Sul, será congelada durante 15 dias. Essa medida foi determinada em uma reunião com o governo do estado e o sindicato do comércio varejista de combustíveis, lubrificantes e lojas de conveniência de Mato Grosso do Sul, que é o Simpetro. Isso significa que os consumidores vão pagar 15 centavos a menos no litro do etanol, já que houve um aumento também nesta semana. O Procon de Mato Grosso do Sul chegou a notificar o próprio Simpetro pedindo para esclarecer o porquê desse aumento. 28 centavos a mais na semana passada. E aí o Simpetro vai ter 10 dias para poder justificar, assim como a Biosul, que é a associação das usinas de biocombustíveis, de bioenergia de Mato Grosso do Sul. Ela ainda não foi notificada, mas será intimada a esclarecer o porquê desse aumento no preço do etanol no estado. Mato Grosso do Sul